Olá, eu sou a Espírito Life Coaching, Elaine Olives, também sou terapeuta vibracional quântica e hoje eu vou gravar uma metáfora. Por que eu resolvi gravar essa metáfora? Muitos dos meus pacientes, clientes ou enfim, treinandos, eles às vezes me fazem perguntas do que está acontecendo na vida deles e para muitas dessas oportunidades que acabam acontecendo eu não respondo dando um conselho ou explicando por que esses fenômenos acontecem e sim, eu simplesmente conto uma historinha. E foi por isso que eu resolvi gravar essa metáfora. Antes, deixa eu falar uma coisa também. Recentemente, um participante de uma palestra que foi uma palestra minha em São Paulo, ele teve resultados fantásticos após a palestra e em seguida ele passou um áudio. E nesse áudio ele comentava sobre no emprego dele algumas pessoas que faziam de tudo para que ele não crescesse. Colegas de trabalho, enfim, até mesmo um chefe. E aí, ao invés de responder o que estava acontecendo, eu simplesmente contei a metáfora. Para começar, antes quero contar mais uma situação. Também recebi um lápis de uma paciente me explicando que na família dela existia uma repetição de comportamentos. Comportamentos esses voltados ao julgamento dela. Pessoas julgando ela, né? Por que essas pessoas pensavam isso dela? Por que essas pessoas falavam isso dela sempre? E novamente, ao invés de orientá-la ou comentar por que isso acontece, eu simplesmente contei a metáfora. Então, o que é essa metáfora, Elaine? Vamos lá, então. A filha, né? Ela chegou para o pai, digamos que seja o pai de santo, digamos assim, né? E falou o seguinte, pai, eu não aguento mais a minha vizinha. Eu quero matá-la. Mas eu tenho medo que as pessoas descubram, o senhor pode me ajudar? O pai respondeu, óbvio, posso sim, com certeza, meu amor. Mas tem um porém. Você vai ter que fazer as pazes com ela para que ninguém desconfie que foi você quem matou ela. Ou enfim, que foi você, que você é um suspeito quando ela morrer. Vai ter que cuidar muito bem dela, ser gentil, agradecida, paciente, carinhosa, menos egoísta, amorosa, ter gratidão e retribuir sempre, escutando mais. Tá vendo esse pozinho aqui? E simplesmente o pai entregou um pozinho para ela dentro de um potinho, tá? Todos os dias, orientando ela, o pai disse, todos os dias você vai colocar um pouco deste pozinho na comida dela, também na bebida dela. Assim, ela vai morrendo aos poucos e passando 30 dias, a filha, então, voltou lá no pai. Vamos pegar uma pausa aqui, tá? O pai deu o pozinho e, neste meio tempo, ela teria que, para poder frequentar a casa da vizinha, porque ela queria matar a vizinha, né? Para poder frequentar a casa da vizinha, ela precisou ficar amiga, paciente, escutar, amorosa, carinhosa, enfim, começou realmente a se doar. Para que ela pudesse colocar o pozinho na bebida e na comida. Ok? Seguindo, então. Passando esses 30 dias, a filha voltou e disse para o pai, pai, eu não quero mais que ela morra. Eu não quero mais matar ela. Eu passei a amá-la e agora eu estou apavorada, porque eu dei veneno para ela. Como eu faço para cortar o efeito desse veneno? O pai, então, respondeu, não se preocupe. O que eu te dei era pó de arroz, açúcar, pó de arroz. Ela não vai morrer. Pois o veneno estava em você. Quando alimentamos rancores, morremos aos poucos. Que possamos fazer as pazes conosco e com quem nos ofendeu. Que possamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Que possamos ter a iniciativa de amar, de dar, de doar, de servir, de agradecer, de presentear. Se não, e não o de querer ganhar, tirar vantagem, só ser servido, mas não fazer nada. Tirar vantagem, explorar o outro. Que o amor de Deus nos alcance todos os dias. Pois não sabemos se teremos tempo de nos purificar com este antídoto chamado perdão. E citando as sagradas esculturas, realmente faz todo sentido. O coração calmo é a vida do organismo carnal. Mas o ciúmes é a podridão para os nossos ossos. Eu espero que com essa metáfora, realmente eu possa ter respondido algumas coisas que possam estar acontecendo com você. Ao que eu comentei também com o meu paciente, com o meu cliente. Quando nós damos força, quando nós damos energia ao que está acontecendo ao meu redor. A pessoa que eu acho que não gosta de mim, que quer me prejudicar, que está tentando denegrir a minha imagem. Seja lá o que for. Quando eu dou força, quando eu dou poder para os outros. O veneno está em mim. Quando eu tenho gratidão, quando eu tenho amor, compaixão. E eu vejo as pessoas com amor, com carinho. Eu vou dissipando tudo isso. A metáfora também nos ensina que quando nós começamos a ouvir. Nós nos doamos para os outros. Nós fazemos amizade com as pessoas antes de julgar. Nós também vamos entender o quão maravilhoso as pessoas são e a gente não conhecia. Nós estávamos simplesmente julgando. A ponto de ela querer matar a vizinha e ela passar a amá-la. Quando? Quando ela ficou amiga da vizinha. Quando ela começou a amar, ouvir, ficou amiga e viu que coração grandioso existia naquela pessoa que ela tanto julgava. E ela julgava por quê? Quem que estava julgando? Quem que era o filtro ali, né? E no momento que ela começa realmente a conviver com essa pessoa, a ter amor, gratidão, servir e escutar. Aquilo que ela achava que era ruim, nem existia. Estava nela. Quantas, quanto veneno nós carregamos. Quantas coisas estão em nós. E a gente simplesmente pelo espelho neurônio, nós projetamos essa imagem falsa nas outras pessoas. Gratidão, muito obrigada por ter me acompanhado aqui. Lembra, cadastre seu e-mail nas nossas listas, receba mais vídeos e mais conteúdo. Me diga o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Como eu sempre digo, só não tem razão quem não, né? Quem não se prontifica aí. Muito obrigada, obrigada mesmo. Um beijo.